Então vamos lá galera, cheguei dia... nem sei que dia é hoje, vamos lá Dia 4 de junho de 2018, segunda-feira, chegando a natação 1100 metros em 45 minutos, tá bom demais né, pra quem tá no terceiro treino ainda Meu primeiro medley completo, e mais importante, subir as escadas da academia Sem arfar e sem me apoiar nos corrimões, corrimões? Corrimões, é Então tá melhorando, tá melhorando É isso aí galera, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no fechamento, tá Do Ibovespa, índice ainda tá rolando, já já entre o neilão Tá no mesmo lugar que tava quando eu saí pra nadar Bem fiz eu ir nadar Semana passada eu não nadei porque tava sem gasolina né Ixi, vamos lá, vamos expandir essa janela aqui Vamos lá, o Bobove 60 minutos, né, fez um pullback decente né, não aquele micro pullback naquele diamante Fez o pullback... Ih, o Costela tá minhando, Costela, não adianta, agora não tem mais o que subir bicho Ele tava lá de fora gente, por isso que ele não miou pra vocês, por isso que a bolsa não saiu do lugar E hoje o Costela tomou o primeiro stop da vida dele Hoje o mito foi estopado galera Mas vamos lá Diamante fez pullback A abertura de hoje confirmou esse pullbackzinho Na verdade um pivô de alta, portanto Podemos aí no curto prazo Como é tão foda fazer análise com tanta coisa aí No radar né, ó Curto prazo, alvo ali Oitenta e setecentos Tá, que se eu pegar a sombrinha Vou pegar a sombrinha, vai Antes que alguém venha mexer o saco com isso Olha, olha, o alvo do pivô É o fibo de cinquenta por cento dessa pernada de baixa Dos oitenta e seis e setecentos Aos setenta e cinco, trezentos e trinta e cinco, tá Então o alvo do pivô é o fibo de cinquenta O alvo do pivô tá aqui, ó Vou botar em azul pra ninguém esquecer Azul não, marrom, né, porque é resistência Aplicar, pronto, tá aqui, ó Esse é o alvo do fibo, oitenta e um mil, tá Oitenta e um mil seria o alvo de cem por cento desse pivô de alta pós-diamante Pós-diamante em fundo Vamos ver como é que tá o BV Ó, o BV Somente agora na reta final, ó Entrou volume, hein, galera Ninguém parece que tá acumulando A gente tava vendo o BV antes Quando, nas primeiras horas do dia, lembra? A gente viu, nas primeiras horas do dia, o BV tava abaixo Desse topo aqui, ó Olha só que interessante O ABV tava abaixo desse topo nas primeiras horas do dia, ó Ele ficou trabalhando as primeiras horas do dia Abaixo desse topo Ou seja, o preço não tava confirmando o pivô Agora no finalzinho o neguinho acumulou, tá Esse provavelmente foi um dia inteiro de acumulação, hein, galera Quem sabe amanhã a gente tem uma arrancada aí Pra ir lá no alvo de fibo, ó De três por cento Amanhã, entre amanhã e quarta, tá Seria uma arrancadinha de três por cento Ou 78,600 pra 81 Quatrocentos 2.400 pontos, galera 2.400 pontos Nos esperam Vamos ver se vai rolar Tá? Depende aqui do nosso amigo SP500 Mas pelo percentual Eu acho que rola sim Vamos ver se a gente conseguiu Romper aquela média de 200 no diário que a gente tava monitorando Nada Fechamos em cima dela Filha da puta Olha só 78,600 É a MM200 A Mighty 200 É ruim, né Então o que seria o cenário ideal pra amanhã? Mais um dia de consolidaçãozinha Deixando um gift Para a quarta disparar Quem sabe, né Quem sabe Cadê o escape de vocês que eu fechei aqui? Não tô vendo o que vocês estão falando Cara, deu pra suar na piscina Quer dizer Eu suei sem dar Mas Mas Eu suei Água Água que tava fria no início Apesar de ser aquecida No final tava um forno Parecia que tava dentro do útero Tão quente Suando tanto Não, eu já fui nadador Já competi tudo Só que, pô Eu tô Eu tô feliz com meus números, né Mas Pra quem tá quase 10 anos sem nadar 10 anos sem nadar 10 anos não, mas 8 anos sem nadar Tá bom demais, né Eu quero voltar Os tempos de fazer 3, 500, 4 mil Em uma hora e meia Vamos ver se eu consigo Mais alguns meses Mas hoje ter feito medley Já foi bom demais, Felipe Cheguei lá Na borboleta E já voltei de costas Descansando Pô, foi tesão, cara Tesão Vamos lá, vamos lá Para, 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 para IBOV Vamos lá IBOV tá na média 200 Tá, é uma resistência Ela continua ascendente É bom sinal LTA Dentro de um gráfico Logarítmico, né Né, né Quem não viu o vídeo Viu a diferença é essa Mas vai ter nego Que vai dizer que subiu Porque segurou na LTA Paciência Cada alma Sua sentença, né Escala logarítmica Tá aqui, tá Tem que romper a média De 200 E aí temos aqui O FIBO De 50% Dessa pernada Que Dependendo de quanto tempo Leve para chegar lá Um dia, dois dias Três dias Não sei Pode ser que Pode ser que Chegue junto com a média De 20, né Para fazer a Regressão à média E quem sabe reversão Para continuar caindo Mas vamos ver o SP500, tá Além da Petrobras A gente depende De simbol Ó, ficou lindo Esse SP500 Você lembra que eu apaguei No meio do dia Lembra que eu tinha isso No trade in view Eu até estava brincando De aumentar A tonalidade da bandeira E diminuir do triângulo Eu tinha a possibilidade Pô, se essa porra Não andasse logo Isso aqui na verdade Em vez de ser um triângulo Ter sido uma bandeira, né Mas com o movimento Da semana passada Quinta e sexta E de hoje, ó Pô, acho que foi Um triângulo mesmo Bonitão Que fez um pullback Eu tinha considerado Isso aqui um pullbackzinho Mas agora a gente fez Um pullback com P maiúsculo Aqui foi um pumback Agora não Agora foi um pullback mesmo E ó E hoje Rompeu o topo Lindo, lindo, lindo Com isso Temos um belo Pivô de alta, tá Tínhamos esse primeiro Pivô de alta aqui Mas eu vou desconsiderar ele Pra considerar A consolidação aqui Tipo, sei lá Uma onda 4 aqui Sei lá Não acredito Seria uma onda 4 Porque pra mim A onda 5 já rolou Foi esse movimento Até aqui em cima Então aqui não seria uma 4 Pra lançar 5 não Mas eu vou refazer Esses estudos Eu vou dar mais Vou dar mais uma estudada Em Helio Pra ver se eu deixei Algum furo aqui, tá Mas de qualquer maneira Temos um pivô de alta E o alvo Sugere rompimento Do topo histórico Da SP500, tá Não, não sugere Porra nenhuma Sugere que vai no topo histórico Olha lá Vamos botar aqui Vai um tiquinho Ali no topo histórico Falso rompimento De topo histórico Pra quem sabe Voltar a cair, né Quem sabe Voltar a cair Então aqui vai ser Uma resistência Aquelas Pauleira, né Vamos botar em roxo Tem que ter Aquilo roxo Pra comprar Nessa região Opa Isso aí Tem que ter aquilo roxo Pra comprar Aqui nessa região Aqui é possível Zona de reversão Tá Então tá aqui Tá aqui os alvos Deixa eu botar com uma cor Um pouquinho mais bonitinha Tá ali Alvo 288950 Ou 2890 Tá Esse é o alvo Do Fala Cruzeta Esse é o alvo Do SP500 Futuro Beleza Vamos lá Vamos ver O dólar Dólar Fut Cara Como eu tô me sentindo bem Depois dessa Desse treino Puta que pariu Muito bom Puta Eu não vou fazer isso tudo No dólar fut Tudo zero Não Vou pegar O meu O SDBRL Que já tá pronto Vamos lá O SDBRL Tá aqui Tá aqui Morning call Agora Vamos chamar esse horário De fechamento galera De swimming call Porque vou sempre fazer Depois da natação Tá Vou parar A minha sala Nas segundas Quartas e sextas Às 4 horas E nas Terças e quinta Às 4h45 Que aí eu faço o treino Às 5h15 Na terça e quinta Por conta de pegar Piscina vazia Então ó Tá aqui o IBOV Olha lá O meu canal de alta Lugarítmico Foi perdido Igualzinho No Igualzinho No profit Como tem que ser Vamos ver O SP À vista Carrega Efeitos especiais Só na sala Do ogro Cadê Aqui ó Ficou fraquinha De novo Ficou fraquinha De novo Tá E o triângulo Ficou fora De novo Eu acho que é o que Tá rolando mesmo Tem quase 99% De convicção Que é o triângulo Que vingou Aqui nessa Nesse momento No SP Tá E agora Temos o Pubeck Com aquele alvo Lá em cima Que eu fiz Que eu fiz No Pô Essa bandeira Tá fora do lugar Né O que ela veio fazer Aqui em cima Porra É aqui Né Isso Tá De qualquer maneira Galera Não deixa de ser Uma linha de referência Né Vamos ver Quando o SP Chega aqui Talvez ele chegue Aqui nessa Nessa linha de referência Junto com esse topo Né Aí pode dar uma engasgada Vamos ver O SDBRL Tá aqui ó 0,50 De baixa Tá bem lento Aqui no No Chrome Né Tem que ser o Tem que ser o Como é que chama O ED Mesmo Ó De novo Naquela região De alvos Que a gente Viu Que já chegou Aí Duas semanas Atrás Tá de novo Brigando com esse alvo De novo Bateu a máxima Lá no alvo Tá Que alvo Que era esse aqui Ó Esse azul 100% Do pivô De alta Tá 100% Pivô De alta Era o alvo Aqui Do 376 377 Pô Já fez Máximo ali Uma Duas Três Quatro Cinco Vezes Cinco Vez Porra Ou O pedra É Água mole Em pedra dura Tanto bate Até que fure Vai furar Essa porra E a gente Vai ter outra Projeção Tá Ou ele vai Finalmente sucumbir A força De venda E a gente Vai ter uma Correção Se por acaso Romper Deixa eu já Botar os alvos Para vocês Aqui Deixa eu puxar Para cá Pronto Ó Vou botar Esta linha azul Para quem ainda não sabe Como é que eu faço Fibô É o fibo mais clássico Que existe Mais careta Que existe Sem frescura Nenhuma Vou pegar Esta linha azul Aqui E botar Aonde está Essa flecha azul Tá E vou puxar Os fibos Para cima Até posicionar Nesse lugar Aqui Pronto Posicionei Tá Alvo do fibo 3,99 Número de mentiroso Em 4 reais É o alvo de fibo Se romper Essas Essas máximas Aqui Tá Lembrando agora Que essas máximas Também eram 61,8 De retração Tá 61,8 De retração Tá aqui Ó 61,8 Retração De toda De toda Esta queda Deixa Mexer Aqui Nas cores Ó Aqui é Marrom Né E aqui O 61,8 Ó Aqui Vermelho Vou botar em rosa Para ficar mais fácil De ver Tá aqui Tá aqui ó Então aqui Retração 61,8 Razão áurea Perfeita Tá E aqui E aqui era o alvo De 100% Do pivô Então se romper Essa região Galera 4 reais Rapidamente Tá 4 reais Rapidamente Alvo de fibo 4 reais Rapidamente Alvo de fibo De 161,8 Deste pivô Beleza 4 reais Número redondíssimo Para o neguinho Começar a vender também Né Realizar lucro O que mais O que mais O que mais DXY Vamos ver o dólar index Né A gente precisa dele Também caiu um pouquinho hoje Amanhã eu abro O trade Envio no Edge Tá O Chrome Tá um lixo Ó Ele foi No alvo Ó Ele já foi No alvo De 161,8 Olha que interessante Apesar da alta Fortíssima Fortíssima Do nosso dólar Em termos de movimentos De fibonacci Ó O DXY Já fez O 161,8 Tá E tá corrigindo Vamos ver A gente precisa dele também Pra Ó Ele deixou uma sombra grande Deixou um martelo Lá em média de 20 Tá Deixou um martelo Lá em média de 20 Se ele Se ele Pegar força amanhã Pra vir testar topo De novo É capaz da gente Romper os 377 Tá E também Qualquer desarranjo Lá desse governo É Golpista Brincadeira galera Eu não sou petista não Tá É que eu tô empolgado Eu tô feliz Com o meu treino Mas com esse governo Corrupto Incompetente Né Lambão Aí Três É O alvo Nos 399 Ou 4 reais É Num piscar de olhos Tá Golpista nada Deixa comigo Corrigir Antes que apareça um monte Eles erram ela aqui Me enchendo o saco Golpista nada Super constitucional Ó Porque eu vou fazer Até aqui um negócio Ó Cadê a câmera Ó Janaína Pascoal Janaína Pascoal Eu te amo Então tá aí Esse é o dólar Index Deixa eu ver Como é que tá Os yields Não Esse aqui é o título Deixa eu ver os yields Ih O yields caiu bastante Esse dia Puta que pariu Esse negócio Tá muito lento Meu Às vezes é mais rápido Eu botar Não Agora eu abri Ó Agora ele foi Sim Agora os yields Opa O yields voltando a subir Uma média virou Olha Os yields caíram forte Aí Semana passada Semana passada Retrasada Tá Vamos lá Então aqui nada Se comentar Acho que é isso Bitcoin continua Naquele reme-reme Petróleo Vamos olhar só O crude Light Vamos olhar o Brent não Que não interessa Vamos olhar só O Texano Tá Correção Forte Bandeirinha de baixa Ó que bonito Bandeirinha de baixa Segue ó Alvo dessa bandeirinha de baixa Para o petróleo Ó Ó Ó Ó Para o petróleo C Cadê Deixa eu arrumar aqui Que eu fiz coisa de porco 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 Não sou palmeirense não Sou faminguista Ó Tá aqui Ih cara Pronto Então deixa eu botar aqui o nível Pra eu saber que nível é esse Aqui ó Ó Sessenta e um e cinquenta Esse fundo aqui né Esse fundinho aqui Esse fundinho é o alvo do petróleo agora No curto prazo Um, dois, três dias Não Uns dois dias pra chegar lá eu acho Tá Uns dois dias pra chegar lá De qualquer maneira Perdemos também uma LTA aqui O pessoal trabalhando com aritmético né Fazer o que? Olha só Que bonitinho aqui no logaritmo A bandeirinha foi bem em cima da LTA Tá? Bandeirinha bem em cima da LTA Ó Canalzinho bonitinho 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 Ó Tá? Esse é o crude Nossa Isso aqui parece um Tá estreitando essas paralelas meu Que porra é essa? Deixa eu fazer com o canal mesmo Eu hein Cadê canal? Vou fazer canal com fibo Tá? Por causa dos cinquenta por cento no meio Que eu gosto Agora sim Agora sim Canal perfeito Tá? Deixa eu botar as outras retrações aqui Só de curiosidade É Tô aqui mesmo Tô vendo nada Vocês também Não Não ajudou muito não Beleza? Então alvo Aqui no Sessenta e um Cinquenta Sessenta e um Sessenta e um Sessenta Pro crude Isso aí Que horas são? Dezoito e oito E eu vou nessa Que eu tenho que pegar O meu filho no tênis O meu mais velho no tênis E o caçuda na escolinha Tá? É isso aí Tem Tem estudo de euro dólar Sim Tá aqui ó Tá na mão Caralho Cadê? E aí Eu vou Buscar eles Sei lá Uma Uma sete horas Sete e meia De repente Eu chamo vocês aqui no Skype Pra gente ter uma mini aula De meia hora Vamos fazer isso Não digo Não prometo fazer todo dia Mas vamos fazer Uma frequência bem boa Tá? Tô me sentindo super bem disposto Relaxado Não tenho nenhum outro compromisso Agora Com o treinamento à noite Tô bem tranquilo E com vocês Uma coisa mais light Não preciso criar nada No YouTube Blá 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 Programar Eu chego aqui no Skype Chamo todos vocês Quem tiver Ao vivo No computador Entra Quem não tiver Assiste depois no YouTube Que eu vou subir pro YouTube Tá? Então eu vou buscar as crianças Quando eu chegar Vou dar uma descansada Dou uma comida Uma comida No sentido de Alimento Do alimentação Para as crianças Que vão chegar Com varados de fome E aí depois Quando a coisa Que tá aqui Eu chamo vocês No Skype Pra gente bater um papo Tá? Eu peguei o SD Deixa eu pegar o Eurodólar Tá aqui em cima Você viu que é igualzinho O DXY Afinal de contas O Euro É o das 6 moedas É o que tem mais peso No DXY Tá? Opa! 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 Voltamos a esse fundo Aqui importante E repicou Tá? Fez um golfo de alta Aí semana passada E repicou até a média Deixou sombra Deixou sombra Deixa eu ver Às vezes Porque tem mais de 24 horas Deixa eu ver Se esse candle aqui É o de sexta Ou de hoje Esse aqui é o de hoje Já estamos com o candle Já estamos com o candle De amanhã Tá? Então deixou no candle de hoje Uma sombra Bem perto da média de 20 Então DXY Assim como DXY Deixou sombra na média Pra subir Euro deixou sombra Na média pra cair Que tem tudo a ver Os dois são Correlação total E aí quem diga Quem disser que não tem Tá aí Tá? Então foi no fundo Vamos ver Se perder Se perder Não tem nem mais algo Pra projetar aqui Até porque esse pivô de baixo Aqui armado Na verdade Isso aqui Olha só que bacana Olha só A projeção desse pivô Aqui de alta 161.8 Foi a máxima aqui E agora a projeção Do pivô de baixo 161.8 Foi a mínima Ou seja Olha como é que a simetria Tá simplesmente Perfeita no euro Então Se perder Tá? Se perder Temos uma queda Importante aí Pro euro E uma alta Mais forte Aí no DXY Levando o nosso dólar Lá pros 4 reais Beleza? Puta Esse Chrome Tá um lixo Luiz e Felipe No Como é que chama? No Edge É redondinho Redondinho Os amigos da Microsoft Falaram que o Edge É o navegador Mais rápido que existe O problema é que tem um monte De sites que ainda não roda Por exemplo Hangout do YouTube Não roda no Edge O Internet Banking do Santander Não roda no Edge Mas fora isso Pô O Edge é nota mil Então é isso galera Deixa eu lá buscar Buscar os moleques Tá? Opa Outro pra você Marcelo Um beijo na nuca Tá? E cuidado com A unha do dedão No calcanhar hein rapá E o medalhão de São Jorge Nas costas É o que mais incomoda Valeu galera Então vamos lá Eu vou Chegar com as crianças Umas sete horas Quinze pra sete Umas sete e meia De repente Eu chamo vocês aqui No Skype E aí a gente bate um papo Até umas oito Oito e quinze E aí eu paro pra jantar E quem não puder Tá no YouTube Na sequência Tá bom? Beijocas Nos vemos daqui A meia hora Uma hora Até já Tchau